As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte em Portugal. Nos últimos anos surgiram metodologias de imagem que melhoram a estimativa do risco individual. Uma dessas inovações é a quantificação do cálcio nas artérias coronárias. Dei-me para a conversa com o meu próximo convidado, João Abcaciz, médico-carilogista. Olá, Sr. Doutor, muito bom dia. Que novas metodologias são estas? Bom, em particular o score de cálcio coronário é uma metodologia de imagem, portanto, que recorre ao TAC sem injeção de contraste, portanto, um TAC dirigido à área cardíaca e que nos permite precisar o risco individual cardiovascular, ou seja, o risco de uma pessoa desenvolver um acidente vascular cerebral, um infarto agudo, um miocárdio, ou de morrer de uma causa cardiovascular num período de tempo de 5 a 10 anos. Habitualmente nós fazemos a estimativa do risco individual por conjugação dos fatores de risco convencionais, portanto, a história, por exemplo, de hipertensão, de colesterol elevado, história de diabetes, história familiar, tabagismo, mas sabemos que para pessoas de risco intermédio, habitualmente entre os 45 e os 75 anos, se utilizarmos o score de cálcio, ele permite-nos a avaliação do risco cardiovascular individual, ou seja, nós conseguimos reclassificar o risco individual de cada pessoa. E, portanto, para doentes, por exemplo, com fatores de risco ligeiramente alterados, ou, por exemplo, com a história de tabagismo prévio e colesterol ligeiramente aumentado, nós, com o score de cálcio, podemos decidir se a pessoa tem ou não indicação, por exemplo, a uma intervenção, além das medidas de estilo de vida, para uma intervenção farmacológica, com os fármacos que nós designamos por estatinas, que controlam o colesterol, reduzem o colesterol e reduzem o risco cardiovascular. Isto é a classificação das artérias coronárias era o problema que o Presidente da República tinha. Nós aqui estamos particularmente a falar da avaliação pré-clínica, ou seja, aquilo que nós chamamos de prevenção primária, é a detecção da doença antes dela se manifestar, para, no fundo, podermos intervir e modificar o prognóstico dos doentes. O que se passa com a intervenção coronária está numa fase mais avançada da doença, ou seja, tem a doença declarada, com sintomas, e, portanto, é preciso tratá-la. Aqui estamos a controlar os fatores de risco para impedir que a doença se manifeste. É um pouco diferente. E, de facto, estas metodologias de imagem permitem-nos ser mais precisos e perceber que doentes beneficiam da terapêutica farmacológica, ou doentes que, pelo contrário, não necessitam da terapêutica farmacológica, e que, portanto, reduzimos os custos e percebemos que o doente tem riscos mais baixos. A intervenção costuma ter sucesso? A intervenção cardiovascular, no caso de doentes... De calcificação? Bom, a calcificação é para avaliação do risco. Se o doente tem doença declarada e sintomas, atualmente a intervenção coronária, e nomeadamente a intervenção percutânea, sem necessidade de cirurgia, tem muito sucesso. É um procedimento com larga experiência e, portanto, que trata os doentes e altera-lhes o prognóstico e melhora-lhes o risco de vida. Estamos a avançar cada vez mais no que diz respeito ao tratamento das doenças do coração? Estamos, sobretudo, porque conseguimos tratar a doença mais precocemente e intervirem em grupos de doentes ou de pessoas que ainda não têm a doença e, portanto, podemos fazer a diferença nesse sentido. Doutor João Albuquecacias, muito obrigado pelas explicações, por ter estado aqui no Bom Dia Portugal. Obrigado.